Amigos, amigas, amigos e amigas, atenção, atenção, momento de humor no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com repórterpaulomaciel.blogspot.com facebook.com barra paulomaciel da rádio é o momento do humor, eu já falei sempre para vocês que frequentam as nossas páginas que tem um momento de humor, tem um momento de seriedade, tem um momento de notícia agora é o momento de humor, vamos lá no humor rapidinho para você sorrir logo para você soltar uma gargalhada, desopilar o fígado, é isso mesmo eu sou o homem da sacola, não, o homem da caixola, não, o homem do sacou, não, não é saco o homem da, sei o que, do caixote, não sei, agora não sei mais é o homem da caixa, pronto, o homem da caixa, né, eu sou o homem da caixa, da caixa então vamos lá, olha, tem gente, você, você devia ser educador, hein tem tanta gente que educa, né, pois é, eu sou educador, sabe e você, é educador? tem gente que educa o branco, né, tem gente que educa o branco tem gente que educa o negro, né, tem gente que educa o negro, né tem gente que educa o amarelo, não é isso? tem gente que educa o amarelo, né tem gente que educa o pardo, tem gente que educa o pardo tem gente que educa o vermelho, você educa quem, hein? é, tem gente que educa o amarelo, né, tem gente que educa o branco tem gente que educa o amarelo, tem gente que educa o vermelho tem gente que educa o pardo, e você? é, 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 agora tem aqui, olha aqui é, duas piadinhas hoje, hein, duas piadinhas, dois momentos de humor, né é tudo levinho, né, tudo levinho, essa aqui, essa segunda é proibido, proibido para maiores de 18 anos, ou melhor, menores, é menores, eu errei, errei, menores de 18 anos não pode não, manda sair da sala, quem é menor de 18, manda sair da sala, não pode, não pode, então vamos lá, assim, dois cumpades, né, dois cumpades na roça, lá naquela rocinha, né, não é rocinha do Rio de Janeiro não, a roça, roça mesmo, roça lá no sertão, dois cumpades, dois germano, dois germano, já viu o germano? Germano é da Alemanha, né, aí veio pro Brasil, estão aqui trabalhando, são trabalhador, né, aí dois germano, dois cumpades germano, aí estão lá, foram mictá, sabe o que é mictá? Mictá vem de mictório, né, foram lá fazer as coisas, né, é número um, né, número um, ou número dois, não sei, né, foi mictá, aí de repente o cumpade, cumpade, como é que é o nome? Cumpade o quê? Helmut, cumpade Helmut, né, tirou as coisas pra fora pra mictá, né, pra mictá, aí tirou as coisas e tava mictando, tchum, 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 aí o outro cumpade, qual o nome do, do outro cumpade, hein, cumpade Adolfo, cumpade Adolfo, é, Adolfo, aí falou pro outro cumpade, foi, vou, é, é, mictá também, cumpade, vou mictá, né, é, foram dois mictando, e tá saindo, de repente um cumpade olhou pras coisas do outro e disse assim, nossa cumpade, parece uma chaminé, hein, aí o outro cumpade, todo o satisfeito, nossa, uma chaminé, de grande, aí o outro, não, de chujo, De grande? Não, pade, de chujo, capa, 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 capa.